Música Promover o bem comum por meio da educação, com melhor compromisso de cuidar de si, cuidar do outro, cuidar deste lugar E de valorizar o respeito à diversidade, o desenvolvimento sustentável, o estímulo à criatividade e a busca permanente da inovação Referenciada na nossa história e no avanço da ciência e da tecnologia Esta é a causa do Colégio Nacional Música Bom, Colégio Nacional, gente, é redação Quando fala que tem um concurso e tem redação, todo mundo já fala, meu Deus, é aí que o negócio fica complicado Mas não fica não, se você é aluno do Nacional, você está bem preparado Eu estou ao lado do professor Vitor, que faz isso a cada 15 dias, traz um tema diferenciado para abordar com os meninos Exatamente, a nossa proposta é trazer esses temas que estejam aí sendo falados no dia a dia e tudo mais, debatidos Para que os meninos não só se preparem para a redação, mas que eles tomem uma consciência maior Em termos de construir uma crítica em relação a tudo que eles estão envolvidos em sociedade Então a redação também cumpre esse papel, não é só esse desafio, como muita gente às vezes treme porque tem redação Mas também de se pensar o que é abordado na redação, por que aqueles temas são abordados E o que aqueles temas têm de importante quanto a nossa relação, nossa vivência, nossa vida Geralmente são temas polêmicos, não é professor? Então isso de uma certa forma, ele traz uma abordagem também para que os alunos comecem a questionar o porquê De várias situações que acontecem lá fora e de que forma a sociedade pode contribuir Claro, sempre são temas polêmicos, justamente porque são temas que provocam maior discussão E isso nos traz mais possibilidades de produzir textos escritos Então, se tratando de temas polêmicos, é preciso sim uma discussão maior Porque afinal nós estamos lidando com jovens em formação E eles precisam também dessa tomada de consciência, dessa percepção do que está envolvido no entorno deles Para que eles também cresçam com isso Sair de sala de aula, vir aqui para o anfiteatro e fazer todo esse trabalho aqui Traz o envolvimento maior dos meninos? Com certeza, porque aqui inclusive é extra classe, não é obrigado que eles venham E aí aqueles que venham porque eles querem realmente esse crescimento E então é importante esse tipo de evento até para sair daquele ensino tradicional E que os meninos possam se envolver mais por interesse do que por obrigação E o tema de hoje também é muito importante porque traz aí relacionado à área da saúde Que é um tema que está aí nos noticiários todos os dias E nós temos hoje a participação de uma médica que veio convidada para participar aqui com a meninada E é essa a ideia, trazer especialistas, né? E hoje aqui com vários alunos vão prestar vestibular para a medicina Então é importante já entrar na universidade com essa consciência de como De qual o campo que eles estão envolvidos, quais os desafios Então é importante nos dois pontos, né? Na crítica e ao mesmo tempo reconhecer até o próprio campo de trabalho para muitos aqui, né? Vamos ver o que os alunos acham, né, Vitor? É, vamos ver o que eles vão falar aí desse tema, né? Exatamente Bom, gente, o Colégio Nacional, como vocês sabem, está sempre buscando inovação Trazendo qualificação para os alunos e trazendo pessoas especialistas em cada setor Para trazer conhecimento aos alunos E hoje eu estou aqui ao lado de uma médica Que veio abordar um tema muito importante com os meninos Porque, afinal de contas, tem redação que pega todo mundo literalmente pelo pé E um tema que sempre está aí nas rodas, nos comentários É o tema mais médico E hoje eu estou ao lado da médica Jaqueline Gdux Que veio aqui trazer informação para esses meninos E isso é muito importante, porque na sua explanação agora há pouco Você disse que você já esteve dos dois lados, né? Você foi para uma cidade do interior E você conhece também o lado de uma cidade grande E isso é importante, essa vivência que você vai passar aqui para os meninos? Com certeza Eu acho importante a gente ter segurança para estar explanando esse tema E explicando os dois pontos de vista E sem querer influenciar E cada um chegar à sua conclusão Se concorda ou não com o programa E o que ele tem de bom e ruim Agora é interessante porque esse tema é um tema atual Que está aí nos noticiários todos os dias E os alunos, principalmente nessa faixa etária Eles estão sempre buscando concursos Mesmo em questão do vestibular, do Enem Então tem que estar preparado E tem que saber sobre temas atuais Com certeza E inclusive, principalmente com os temas polêmicos E acaba que esse programa do governo Mais Médicos Gerou uma polêmica Não só no meio médico Mas uma discussão na sociedade Ver o que a população busca E o que o governo está oferecendo E eu acho importante eles estarem vendo os dois lados Sem querer influenciar E cada um chegar à sua conclusão Se concorda ou não com o programa E o que ele tem de bom e ruim Camila, daqui a pouco vestibular Concursos e tem que estar preparada E o Colégio Nacional tem uma preocupação muito grande E essas oficinas, elas vêm contribuindo E muito para vocês Para trazer temas, né? Que estão aí na atualidade E temas que são importantes serem discutidos Sim, a escola tem uma preocupação muito grande com isso E nos oferece vários leques de oportunidades Para que a gente possa interagir mesmo E abrir portas Tipo assim, ter um melhor desempenho A Maria Fernandela, na terceira colegial Como que é participar dessas oficinas? Acho que é muito importante Porque é uma coisa que eu sempre busquei no colégio É realmente ver as atualidades Porque eu já fiz diversos vestibulares Tanto aqui na região quanto em São Paulo E o que eles mais cobram São as atualidades e tudo mais Então acho que a oficina de redação Traz isso para dentro do colégio Com também alguém que traz experiência Que traz a vivência para a gente Para não ficar só no papel Nem ficar só nas regras, gramaticais e tudo mais Eu achei muito interessante E eu acho que traz muito conhecimento E isso é muito bom em geral para todo mundo Bom, meus amigos Chegamos ao fim da edição do programa de hoje Mas antes de ir embora Eu quero deixar um beijo, um carinho muito especial Ao meu grande amigo Alcides Da pizzaria Bela Dona Que completou a nova idade aí neste dia E olha lá Alcides, para você Muitas felicidades, muito sucesso Sucesso profissional, sucesso Na sua vida empresarial Na sua vida pessoal Você é uma pessoa que merece tudo de bom Eu e toda a equipe do canal da gente Estamos te abraçando nesse momento Receba aí o nosso carinho E continue ligado Porque depois do intervalo Tem mais programação aqui no seu canal da gente Araguari Música 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 Música